Um passeio diferente pelo Museu do Futebol. Pela primeira vez desde sua fundação, o local abriu seus bastidores para os visitantes. E este acontecimento inédito se deve à ação primavera dos museus. A gente pensou em mostrar realmente os nossos bastidores. Quem trabalha aqui atrás, o que a gente faz para poder colocar o museu para o público. E foi assim que aconteceu. De sala em sala, de colaborador em colaborador, os visitantes foram entendendo como é a rotina nos bastidores da Casa do Futebol de São Paulo. A gente passou agora por todos os núcleos para cada um, cada coordenador ou cada assistente, falar um pouquinho da sua rotina de trabalho. E aqui no Paquembu, que é tão peculiar, onde a gente trabalha, que é embaixo das arquibancadas do estádio. Então acho que é uma coisa muito interessante para o público inscrito que veio aqui e poder conhecer esse bastidor que a gente fala com tanto amor aqui, que a gente adora trabalhar aqui. Se para os colaboradores o local e o futebol alimentam o amor, para quem conhece não é diferente. O legal é porque você está no Paquembu, você abre uma porta e você vê o estádio, e aí você tem o seu time do coração, você imagina os jogos que o seu time teve aqui, as conquistas, e as pessoas estão trabalhando aqui. Então achei que isso é muito fantástico. Até quem não é brasileiro também se encanta e já vislumbra trabalhar no local um dia. De todos os setores, o que eu mais gostei foi o educativo, porque estudo licenciatura em artes cênicas e vi a possibilidade dentro do museu para fazer algumas coisas. Com os bastidores do museu desvendados, a magia de cada exposição fica ainda maior, assim como o respeito por quem cuida e conserva a nossa história. Helene Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.